Oi pessoal, nós estamos iniciando aqui mais um vídeo aqui para vocês, desta vez trazendo esta novidade na cidade de Guaratinguetá, que agora está recebendo 10 unidades do Neobus New Mega, que são 10 unidades adquiridas pela empresa Rodoviário Oceano, que é a empresa responsável pelo transporte urbano da cidade de Guaratinguetá, localizada no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Nessa renovação de frota, nessa aquisição, tem alguns fatos interessantes e importantes também, que vale a pena a gente conversar um pouquinho e trocar uma ideia. Primeiro é o fato da Rodoviário Oceano, ela se tornar a empresa pioneira na aquisição de chassi Iveco de 17 toneladas, que é o modelo 170S28, que nós vamos ver nós vamos conversar mais detalhadamente mais para frente nesse vídeo. Eu vou explicar um pouquinho mais detalhes técnicos do chassi para vocês. Mas é um fato interessante essa aquisição de 10 unidades do modelo do 170S28. A empresa já havia testado esse modelo há uns anos atrás, com a carroceria Caio Apache VIP, que rodou durante um período na cidade, em caráter de testes. Mas aí foi só o teste mesmo, o veículo passou a fazer testes em outras empresas, em outras cidades também. Mas aí, no ano passado, a Oceano recebeu alguns veículos para uma renovação emergencial, alguns veículos semi-novos que ela adquiriu da Vera Cruz, do Rio de Janeiro, da Piracicabana de Mogi das Cruzes e da Piracicabana de Brasília, no Distrito Federal, como vocês puderam conferir num vídeo. Tem um vídeo aqui mostrando o movimento do terminal rodoviário de Guaratinguetá e eu mostro os veículos já em operação pela empresa, inclusive com esta pintura nova aí. E agora, nesse início, nesse primeiro semestre de 2020, a empresa está fazendo a sua renovação, comprando aí 10 unidades, carroceria Nelbus New Mega 0km e chassi Iveco modelo 170S28. O interessante nessa carroceria é que ela passa a ser fabricada na unidade de Duque de Caxias, na fábrica da Marco Polo em Duque de Caxias, no interior do Rio de Janeiro. Antes, todos os veículos da Nelbus eram todos fabricados lá em Caxias do Sul mesmo, no Rio Grande do Sul, onde está localizada a matriz da Marco Polo. E aí talvez por alguma estratégia da Marco Polo, a gente ainda não tem essa informação ainda mais concreta, mas talvez por uma questão estratégica, o New Mega, pelo menos essas 10 unidades da Oceano, elas foram produzidas na unidade de Xerém, lá em Duque de Caxias, onde está localizada a fábrica da Ciferal, da Marco Polo, onde se fabrica já tradicionalmente o modelo Torino da Marco Polo. E aí o New Mega também foi produzido lá. E aí claro, esse New Mega tem muitas semelhanças estéticas com o Torino. Aí como a Marco Polo adquiriu a totalidade das ações da Nelbus, então é natural que os dois modelos acabam compartilhando das mesmas peças. Então a semelhança, pelo menos estética, do New Mega com o Torino é muito grande. Dá para confundir realmente. Mas é interessante esses fatos da Oceano ser a pioneira na aquisição de chassi Iveco de 17 toneladas de capacidade. E a Iveco está estreando esse produto. A Iveco que vem numa crescente no mercado de ônibus urbanos e de fretamento com este modelo, que é o carro-chefe na divisão de ônibus da montadora, fazendo aí a sua estreia no Vale do Paraíba, que é uma região economicamente bastante importante localizada no estado de São Paulo, dentro do estado de São Paulo. Então são alguns fatos aí interessantes que vale a pena a gente fazer esse registro aqui no nosso canal, aqui no vídeo. Falando um pouquinho aí da configuração da carroceria, os veículos eles vieram no padrão de três portas, sendo que a porta do meio é a porta que tem o elevador para acesso a pessoas com deficiência. O interior dele lembra muito o Torino. Dá para a gente perceber que tem muitas peças aí compartilhadas com o Torino. Isso aí é natural, né? Pelas duas empresas aí serem do mesmo grupo, do mesmo dono, isso já seria algo natural. O padrão de fileiras aí de bancos, ele é no formato dois por dois. Então são duplas em cada lado aí do veículo. Uma coisa que eu achei bastante positivo, um detalhe muito positivo que eu achei ao meu ver, são os carros virem com o piso em Taraflex, que é bem melhor do que o tradicional piso de alumínio. Isso já dá aí um ganho bastante grande aí na parte de estética, na parte visual aí e na parte de conforto também, aquele conforto percebido aos passageiros, né? Os carros eles vêm também com o posto do cobrador. A função de cobrador ainda se mantém aí, pelo menos por enquanto, no transporte de Guaratinguetá, no transporte urbano de Guaratinguetá. As janelas, elas vêm no formato de três partes, como é bastante comum no estado de São Paulo, que é bastante tradicional aí no estado de São Paulo. Os balaústres eles vêm equipados também com alças, com alças auxiliares aí, para poder auxiliar aí os passageiros que viajam em pé. Eu falei aí do formato dos bancos, né? É interessante esse formato aí de dois por dois, porque você tem aí a possibilidade de transportar mais passageiros sentados. Então mais pessoas aí vão ter aí mais espaço aí, mais vagas nas poltronas para poder viajar aí sentado. Só que aí tem um porém, né? As poltronas elas vieram numa configuração mais simples, né? Num tipo de material mais simples que é o plástico rígido. As poltronas elas não têm aí aquele filete de tecido, ou pelo menos ela não é 100% acolchoada, como a gente vê em outros modelos aí, em outras configurações. Essas poltronas elas vieram aí com um material bem mais simples, né? Que é o plástico rígido. O Neo Mega ele vem equipado também com a parte de iluminação, né? Com conjunto de iluminação em LED na parte interior e na parte exterior também, né? Com iluminação em LED. E aí os faróis são halógenos, né? Os faróis são do tipo mais simples, né? Os faróis eles são halógenos mesmo. O carro ele tem a janela traseira vigia pra auxiliar aí nas manobras, né? Ele tem o vidro vigia lá na traseira, né? Pra auxiliar o motorista aí em alguma manobra aí, principalmente aí no terminal rodoviário de Guaratinguetá, né? Que tem... Em que o veículo ele precisa dar aí a marcha ré, né? E fazer aí o giro quase em 180 graus aí. Pra poder sair da rodoviária. Então é bastante interessante aí esse detalhe. Falando um pouquinho de chassi, pessoal. Eu achei bastante interessante a iniciativa da empresa de que está buscando aí novas alternativas aí de fornecedor de chassi. Ele é o Iveco modelo 170S28. O 170 ele indica a capacidade total do chassi que é de 17 toneladas. E o 28 ele indica a potência do motor. Esse chassi ele é equipado com o motor modelo N67 que é fabricado pela FPT Industrial. A FPT Industrial ela é uma empresa que faz parte do grupo Iveco. Ele é fabricado na Argentina, só que a finalização da montagem dele ela é feita em Sete Lagoas, no interior de Minas. Então o início de produção dele, do bloco e de alguns componentes é feito na Argentina. E aí chega em Sete Lagoas, ele é finalizado. E aí a Iveco ela está aproveitando a rede de concessionárias que ela já tem no Brasil através da linha de caminhões que já é bastante concreta. A rede de concessionárias já é uma rede já bastante já constituída e a empresa tem planos de aumentar essa rede de concessionárias. Então ela está aproveitando o know-how da linha de caminhões para poder também utilizar aí na linha de ônibus. que a Iveco ela trouxe aí dois modelos de chassi para ônibus na FETRANS Rio que ela apresentou no final de 2014 e passou, já iniciou a comercialização desses modelos já em 2015. Então é um produto que tem aí apenas cinco anos aí de mercado nacional mas que vem crescendo bastante nas vendas no mercado brasileiro. principalmente aí no setor urbano. Já tem aí presença já em alguns mercados importantes como a própria capital paulista, a cidade de São Paulo que já tem já bastante unidades aí do modelo do próprio 170S28. Ela oferece também no mercado brasileiro o modelo 150S21 que aí já é um chassi de 15 toneladas de capacidade e o motor de 210 cavalos que é uma alternativa bastante interessante também. Mas o 170S28 é atualmente o modelo mais vendido de chassi de ônibus da Iveco. Esse chassi ele tem um motor de seis cilindros, são seis cilindros em linha, injeção direta eletrônica do tipo Common Rail. Ele gera uma potência de 280 cavalos, isso a 2500 RPM. E o torque dele é de 950 Nm, isso é equivalente a 96,9 mqf. Isso aí na faixa de 1300 rotações por minuto. é um motor bastante compacto para a potência dele. Ele tem uma cilindrada de 6,7 litros. Ele usa o turbo compressor WG Waste Gate com intercooler. É um motor aí que já está inserido aí na tecnologia de emissões Konama P7, que é o Euro 5. E já está aí adaptado para poder já ser inserido aí no Euro 6, que já está próximo aí de chegar também. Tecnologia SCR, que aí é a redução catalítica seletiva, que é o Arla 32. E ele já vem também com predisposição para utilizar a polia de ar-condicionado. Então, o cliente que prefere utilizar o veículo com ar-condicionado, o motor já está totalmente adaptado para poder utilizar os mecanismos de ar-condicionado. Lembrando que é um motor dianteiro. A transmissão dele é da ZF. Ele usa a transmissão 6S1010BO. É uma transmissão manual, esse do modelo da Iveco. São seis marchas à frente, sincronizadas e uma ré. Ele tem o sistema de acionamento por meio de cabos. O eixo dianteiro dele é da Meritor. Tanto o eixo dianteiro quanto o traseiro é fabricado pela Meritor. É o modelo 5876. Ele é montado em viga rígida de aço forjado, seção de duplo T com cubos das rodas lubrificadas. Ou seja, ele utiliza óleo lubrificante no cubo das rodas dianteiras. Então, é interessante, principalmente os mecânicos que trabalham na oficina, ficar atento com relação a isso. Inclusive, no cubo dianteiro dele, tem até um orifício específico para poder colocar o óleo lubrificante das engrenagens do cubo dianteiro da roda dianteira. O eixo traseiro desse modelo urbano é da Meritor também. É o modelo MS 2358. Ele usa, por padrão, vem de série com padrão de relação de redução de 6,14 por 1. Tem o opcional de 5,57 por 1. E tem também a relação de 6,57 por 1 também. Isso no modelo urbano. O modelo de fretamento, ele vem com uma relação um pouquinho mais longa. Um pouquinho mais longa aí, que vem de série de 5,13 por 1. A relação do modelo de fretamento desse chassi aí. A suspensão dianteira, ela vem equipada com molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos telescópicos de duplação e barra estabilizadora. A suspensão traseira, feixe de mola também e amortecedores hidráulicos telescópicos de duplação, além da barra estabilizadora. Para garantir a estabilidade do carro. O freio de serviço é do sistema pneumático, com duplo circuito independente. Ele é a tambor, o acionamento dele, a ação dele. E ele vem com o ajuste automático da folga das lonas de freios. E aí os freios, eles vêm aí com 410 milímetros de espessura. Freio de estacionamento, freio motor tipo borboleta no coletor de escape. E vem também com o sistema ABS anti-bloqueio. Outro detalhe interessante também é com relação ao posto do motorista. O motorista, ele tem à disposição ali um volante com regulagem longitudinal de 3 estágios e vertical de 1 estágio. Então ele tem regulagem ali de altura e de profundidade, que é bastante interessante. Ele vem de série com tacógrafo digital de ar e assistência hidráulica da própria direção. O tanque de combustível dele, é um tanque de plástico, ele tem capacidade para 275 litros. Esse chassi, pessoal, ele tem o comprimento de 11.513 milímetros. Ele tem aí um comprimento de 11 metros e meio de dimensão. Ele tem a largura aí de 2,48 metros. Tem um entre-eixos aí de 5.950 milímetros. A nível de comparação, ele tem exatamente o mesmo entre-eixo do OF1721 da Mercedes-Benz. A nível de comparação, eles tem aí exatamente o mesmo tamanho aí de entre-eixos de 5.950 milímetros. Porém, ele já tem aí um balanço dianteiro um pouco maior. Ele tem aí um balanço dianteiro de 2.285 milímetros e um balanço traseiro de 3.278 milímetros. O ângulo de entrada dele, ele é de 14 graus, o ângulo de entrada. E o ângulo de saída, ele varia aí, dependendo das dimensões aí dos pneus, ele varia de 12,6 a 12,7 graus. O ângulo aí de saída do carro. E aí nós temos aí a capacidade técnica do eixo dianteiro, que é de 7.100 quilos. E a capacidade técnica do eixo traseiro, que é de 11.000 quilos. Isso aí resulta num peso bruto total técnico de 17 toneladas. Peso bruto total homologado de 16 toneladas. Então aí a gente tem aí alguns dados interessantes. Esses números que eu passei pra você, referente ao chassi, são números referentes sem o encarroçamento. E aí depois que acoplada a carroceria, aí alguns dados como ângulo de entrada, ângulo de saída, né? Alguns dados aí podem sofrer algumas alterações. Mas isso aí é só mesmo a título de informação, tá pessoal? Eu confesso pra vocês que eu tô bastante curioso pra poder conhecer de perto aí esse chassi. Assim que se normalizar toda essa situação que a gente tá vivendo aí, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Aí eu quero ter a oportunidade de poder andar nesses carros aí da Oceano. Conhecer de perto aí o chassi. Eu já havia assistido alguns vídeos desse chassi em outras empresas, em outras cidades também. E aí eu notei uma suavidade no motor, né? É um motor que trabalha em regime de rotação um pouco mais baixo, né? Então é um motor bastante suave no seu funcionamento. Então essa suavidade aí no ronco, no regime de rotação do motor, ele acaba trazendo aí um conforto maior. Tanto pro motorista que tá ali no dia a dia dele, trabalhando ali o dia todo, quanto pro passageiro também. Que é bastante interessante isso aí também, né? Lembrando que ele tem aí a potência de 280 cavalos e o torque de 950 Nm. Então ele tem um torque um pouco maior aí do que os seus principais rivais. E isso se traduz em ter um pouco mais força pra poder deslocar o veículo, né? Tirar o veículo da inércia, né? E também vencer aí a determinados trechos de subida, né? Então ele tem aí uma facilidade um pouco maior aí pra poder vencer alguns trechos de subida. Principalmente quando estiver carregado. Então acaba se tornando aí uma opção bastante interessante aí nesse segmento de ônibus urbanos. Considerando o fato de que ele vai transportar, né? Carregar aí carrocerias urbanas, né? Que são geralmente carrocerias mais leves do que uma carroceria rodoviária. Esse chassi 170S28, do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista técnico, é um belo chassi sem dúvida nenhuma. É um belo motor. Utiliza um ótimo câmbio também fabricado pela ZF. Que é uma empresa aí bastante conceituada já no mercado aí. Bastante tradicional no mercado. Fornece câmbios pra outras montadoras também. Outras concorrentes aí fortes aí da Iveco, né? Então quanto a isso, não tem muito questionamento na qualidade de funcionamento. Tanto na qualidade de funcionamento do eixo motriz em geral. Lembrando que com a chegada desses Iveco, os Comil Svelto Midi com chassi OF1418, eles vão sair da frota. Já venceu a idade limite deles. Nesse novo contrato que a Oceano assinou com a prefeitura de Guaratinguetá. Ele prevê aí a idade máxima da frota de 8 anos. E esses Svelto Midi são veículos aí ano 2011. E portanto, já iniciaram aí o nono ano de operação. Então, portanto, eles já vão sair da frota. Vão ser vendidos. E aí agora, pra substituí-los, a empresa adquiriu 10 unidades do Iveco Bus 170S28. Bom, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desta novidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Aproveite pra deixar aí o seu joinha, compartilhar o vídeo. Deixar o seu comentário também. Dizer o que você achou aí desta novidade. O que você espera aí desta novidade para o transporte de Guaratinguetá. Desejar aí boa sorte a Iveco, que está iniciando essa nova empreitada aí no Vale do Paraíba. No segmento de ônibus de 17 toneladas. Desejar aí boa sorte ao Oceano aí. Nessa nova empreitada também, né? Nessa novidade aí na frota dela. Um abraço aí a todos os funcionários da empresa. Aos motoristas e cobradores. A todos os funcionários da empresa Oceano aí. Espero que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível aí. Essa novidade, essa nova ferramenta de trabalho. Assim que eu tiver oportunidade, eu quero mostrar pra vocês aí os detalhes desses veículos. Claro, andar também neles, né? E dizer aí as minhas primeiras impressões aí em loco, né? Com relação aí a essa novidade aí que está chegando aí para a cidade de Guaratinguetá. Iveco Bus 170S28 na empresa Rodoviário Oceano de Guaratinguetá. Um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.